Olá pessoal hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo de comprinhas de supermercado fiz uma comprinha aí para alguns dias uns 15 dias mais ou menos e aí vou mostrar para vocês o que eu comprei tá e vou mostrar e depois no final eu mostro o valor das compras tá bom então vamos lá comigo que eu vou mostrar para vocês que eu comprei então pessoal as comprinhas que eu fiz no finalzinho do mês começo do mês né para o mês de junho são pouquinhas coisas que eu comprei só o que tá faltando em casa o que não tiver aqui é porque eu já tenho em casa tá bom ó eu vou falar o que eu comprei tá bom e vou falar o valor da compra no final eu comprei essas batatinhas três deu seis e pouco batatinha bolinha eu comprei também um pimentão amarelo onde é quanto ficou esse pimentão amarelo só ele cadê três e cinquenta só esse pimentão tava caras coisas viu pessoal não tava só barato ó a gente meu marido pegou um tanto desse alho aqui ó eu vou ver quanto tem quinhentos e cinquenta gramas treze reais treze e pouquinho aí peguei um requeijão ó para gente fazer receita porque tava quatro e noventa e nove se eu comprei por três e noventa e nove não essa marca uma outra marca aí compramos uma margarina um pacote de pó de forma cheiro verde três e cinquenta esse aqui que eu peguei eu lembro tomate tava cinco e pouco quilo do tomate eu peguei meio repolho e deu três e três e vinte e um peguei meio porque eu geralmente fica aí em casa não acaba não usando né e perde pegamos aqui sardinha ó quatro tava dois setenta e cinco cada uma e duas latinhas de atum ralado no no óleo cinco quilos de açúcar e daí eu peguei essas coisinhas aqui para gente oi pessoal oi a gente fazer uma feijoadinha simples para a gente fazer um almocinho gostoso aí para gente no final de semana então tá tá peraí comprei aqui pezinho é pezinho nesse a pezinho rabinho e costelinha defumada que eu gosto tá bom pessoal aí a feijoada a gente põe que a gente gosta né tem gente que não gosta de dos menudo aí do porco eu gosto ó duas latinhas de milho verde duas latinhas uma maionese e também comprando aqui dois queijos ralado aqui tem suco um saquinho tem nove nove saquinho de suco aqui é biscoito vou tirar um para vocês verem eu pedi aqui ó biscoito tá bom oito e pouco aqui é pão seis pães limão tava um e pouco quilo do limão tava um e pouco quilo do limão a cebola tava três e pouco quilo ele pegou acho que foi aqui um quilo e setecentos três deu cinco e um dos quebrados aí comprou essa caneta pra anotar lá nossa lista do mercado duas pastas de dente feijão preto né pra gente fazer uma feijoadinha assim pra um almocinho que dá vontade de comer uma feijoadinha né tá frio papel higiênico esse aqui esse papel higiênico aqui foi dezoito dezoito é alguma coisa na compra de mercado agora nós vamos pra compra de açougue tá bom então aqui nós compramos algumas coisinhas aí pra aqui acho que dá para uns quinze dias aqui pra casa essas misturinhas tá bom ó pegamos ó pegamos como chama? bisteca treze e trinta e um essas bistequinhas aí pegamos um pedaço de ponta de peito tava tava quatorze e pouco quilo dela ó quatorze e noventa vinte e sete reais um quilo e oitocentos eu vou fazer uma receita pra vocês aí tem coxa e sobrecoxa treze e dezoito tava seis e pouco quilo um quilo e meio um peito de frango treze e dezessete peito de frango gente que cara um peito de frango aí compramos aqui a sem luído tava também quatorze quilo deixa eu ver quatorze e noventa e seis o quilo peguei um quilo e meio um quilo e meio isso aí aqui tem costelinha de porco tava numa promoção tava doze e noventa e oito quilo comprei um quilo e meio também vinte reais e vinte costela bovina vinte e três reais deu tava treze e noventa o quilo tava bonita né uma costela com mandioca ó e aqui nós temos o que linguiça onze e quarenta e sete uma linguiça toscana seara um quilo um quilo e cinquenta aqui a linguiça calabresa dois gomos bacon resunto e mussarela essas foram as comprinhas de açougue então pessoal as comprinhas do mês foi esse do mês não né no final do mês pro começo de pro começo de julho aí porque não dá pra trinta dias né isso aí é as coisas que eu comprei né então a nossa comprinha ficou trezentos e oitenta e três e dezenove tá vendo pessoal então foi essa aí as coisas não estavam muito baratas hoje não não tinha nada também muito lá nas coisas lá que eu gosto de comprar não tinha algumas carnes umas linguiça lá da marca que eu gosto então pessoal foi isso aí hoje a comprinha de hoje e também encontrei uma amiga lá no mercado eu fiquei tão assim sabe assim é a primeira vez que alguém me conhece no canal eu fiquei meio assim sabe em choque não perguntei o nome dela ó amiga você que me viu no mercado deixa o seu nome aqui no nos comentários um beijo pra você um beijo pra todos os inscritos também meus queridos meus amigas se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha compartilha o vídeo se inscreva no canal se você não é inscrito e até mais pessoal aguardem as receitinhas aí amo vocês tchau